E chegamos à revisão da nossa aula. Nós estamos aí na aula 52, a nossa última aula. Ai, aluno, vocês não sabem o quanto nós já estamos com saudade de vocês. Eu e o professor Luzmar, nós trabalhamos nessas aulas do terceiro ano, e são alunos muito especiais, que grande parte dela cai no Enem, e a gente trabalha de uma forma muito carinhosa com vocês, porque nós queremos que vocês sejam alunos aplicados. Chego lá na hora do Enem e digo, olha, eu vou lembrar aquilo que o professor Luzmar falou, aquilo que o professor Beto falou. Quando você for fazer a aula de ciências humanas, vocês vão detonar. É, e agora nós vamos ver a revisão da aula na tela para vocês, aula de número 52. E o que nós trabalhamos na aula de número 52? Os desafios socioambientais do século XXI. Quais são esses desafios? Primeiramente, a gente ficou muito atento a essa charge aqui, as pessoas que jogam lixo, o lixo volta nas enchentes. Vamos ter que mudar. Ai ele disse sim, vamos ter que mudar nossos hábitos. Ai a lei do lixo aqui, o homem lendo aí. O crescimento econômico desordenado gera falsa ilusão de desenvolvimento. A humanidade não usufrui só das conquistas e das benesses, porque a humanidade, o consumo irresponsável da exploração, demarca as relações antropocêntricas de dominação do ser humano sobre a natureza. Ou seja, o ser humano, do desenvolvimento, ele pega o que é bom e o que é ruim. Quando nós trabalhamos a questão energética, nós vemos que o foco de interesse das estatais gerando disputas geopolíticas. Nós temos aí energia renovável, que tem a capacidade de regenerar em um tempo curto, e a não renovável, oriunda de matéria orgânica e decomposição aí. A energia pode ser ainda primária, secundária, convencional ou alternativa. Aí ó, as renováveis e as não renováveis. Solo, água, vegetação, animais, solo, vento, carvão, petróleo, ouro. Primária utiliza diretamente para a geração do calor da energia. Convencionais são as energias à base da sociedade contemporânea. Essas energias convencionais, elas são usadas muito. Energia eólica, energia solar, outros tipos de energias que elas são renováveis. E as energias, elas podem ser secundárias, que utilizam por meio de energia para obter outro, ou ela pode ser alternativa, que constitui uma alternativa ao modelo energético decorrente dos últimos dois séculos. Olha aí, como gerar energia, como sobreviver da energia. Só que, esse crescimento desordenado, ele causou um problema sério nesse mundo contemporâneo. Uma grande crise ambiental estava se armando no horizonte de nossa existência. Os países tiveram que se unir para discutir essa crise ambiental. Todos os países começaram, então, a buscar soluções para uma reversão nessa rota de colisão com a destruição do planeta. Então, todo mundo começou a ver, peraí, nós estamos destruindo o planeta. Vamos parar e vamos pensar. O que nós podemos fazer, porque o homem não pode só consumir, consumir, consumir e destruir tudo. O que nós podemos fazer para reverter isso? Graves alterações que o ser humano tem provocado em nosso planeta. Que alterações são essas? E eu deixo para vocês, antes de fazer a atividade. Você, você que está aí, o que você tem feito para preservar o meio ambiente? Você tem reciclado? Você tem consumido menos desses produtos que poluem a natureza? O que vocês estão fazendo com as garrafas que são geradas? Com o lixo que é gerado? Como vocês estão descartando? Tudo isso se chama consciência ambiental. É o que nós precisamos ter, um pouco de consciência ambiental. Faça a atividade que eu já volto. Até lá. E aí, chegamos na hora da atividade aí, eu e a Aldelina, a gente estava discutindo aqui, né Aldelina? Aqui no intervalo que nós tivemos, a gente estava discutindo sobre como gerar, como viver nesse mundo sem causar tanto impacto nele. Como viver? Nós, por natureza, dentro do sistema capitalista que nós vivemos, o sistema capitalista, ele nos faz todo o tempo de propaganda, 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 porque ele quer o quê? Ele precisa que nós nos tornemos consumidores. Consumidores. Consumir bastante roupa, 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 ele diz, olha, essa roupa já saiu da moda, você precisa renovar, você precisa consumir esse alimento, esse outro alimento, esse outro alimento, você precisa consumir produtos aqui que não está dentro da alimentação básica, mas você precisa consumir, você precisa desse eletrodoméstico, você precisa desse telefone novo, descarte o antigo. E assim, a nossa sociedade vai consumindo, 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 de forma desordenada. É isso que nós precisamos parar e pensar. Até que ponto nós somos sujeitos sustentáveis? Até que ponto nós estamos trabalhando para a preservação do meio ambiente? Aí eu preciso que vocês parem e pensem. Isso pode ser até assunto de redação para vocês, tá? No Enem. Já pensou se cair esse assunto aí, vocês vão lembrar do professor Beto. É. Vamos lá na primeira questão. A primeira questão, ela fala o seguinte. A questão energética pode ser assim classificada. Não renovável, primária, secundária e convencional. Primária, secundária e terciária. Renovável, não renovável, primária, secundária, convencional e alternativa. Secundária, convencional e não convencional. Renovável, não renovável e alternativa. Como pode ser classificada essa questão energética? E aí, aluno? O que meu aluno respondeu aí? Como é que pode ser classificada essa questão da matriz energética que nós estudamos aqui? A matriz energética, nós temos um processo dela que ela pode ser renovável. Que ela pode estar ali na natureza, mas ela pode voltar. Ela pode ser renovável. Se renova, ok? Ou ela pode ser não renovável. Aquela é o petróleo. O petróleo, você usa o petróleo, já era o que você usou. Ele foi embora. Bau, bau. Acabou. Você tem que extrair de novo. O ouro, você pega ali o ouro, depois você tirou o ouro e não vai voltar. Não vai brotar mais ouro ali. Só daqui a milhões de anos. A energia, ela pode ser primária. Aquela que é feita diretamente. Ou ela pode ser secundária. Aquela é feita por meio de outros mecanismos. Como é a energia nuclear, que ela aquece a água, que é a água que gera energia. Energia, ela pode ser convencional, que é essa que nós conhecemos mais. O petróleo, principalmente, nós conhecemos mais essa convencional. Ou ela pode ser uma energia alternativa. Que energia eólica é uma energia alternativa. A energia das marés é uma energia alternativa. A energia solar é uma energia alternativa. Então, a resposta correta dessa questão aí é justamente a letra da tela para vocês. A letra C. Renováveis, não renováveis, primárias, secundárias, convencionais e alternativas. Vamos para a segunda questão. O que é que fala da segunda questão? Constitui-se o modelo energético decorrente dos últimos dois séculos. Sua introdução diversifica a matriz de energia dos países. Aumentando sua segurança e seu desenvolvimento econômico e ambiental. Nós estamos falando aqui de energia renovável, energia alternativa, energia convencional, primária ou terciária. Olha o texto que fala. Constituem ao modelo energético decorrente dos últimos dois séculos. Então, nós estamos falando aqui dos últimos dois séculos. Sua introdução diversifica a matriz de energia dos países. Aumentando sua segurança e seu desenvolvimento econômico e ambiental. Se tem desenvolvimento econômico e ambiental, então nós estamos falando aqui, nós não podemos falar sobre as não renováveis. E aí, Alônia, o que você acha dessa questão aí? Ficou complicada para vocês? Nós temos aí, dentro da questão, esse modelo, esse modelo que é adotado, é um modelo que precisou ser colocado dentro da sociedade, porque nós estávamos numa geração de energia tão grosseira que nós não tínhamos mais como sobreviver nesse planeta se nós ficarmos só dentro de um tipo de energia. Se descobriu as energias alternativas. Se descobriu que o Sol poderia gerar uma grande quantidade de energia. Se descobriu que o vento, e pasmem, nós podemos aprisionar o vento para a geração de energia. O vento poderia gerar energia. Se descobriu que as ondas do mar, aquele molejo das ondas do mar, poderiam gerar energia. Se descobriu aí, então, outras fontes de energia, chamadas energias alternativas. É uma alternativa para a energia que já existia aí no meio. Por isso que a questão correta, na tela para vocês, é a letra B. Energia alternativa. Vamos para a terceira? A terceira, ela fala o seguinte. Ela utiliza um meio de energia para obter outro. Por exemplo, temos a usina nuclear, que enriquece o urânio para aquecer a água e mover as turbinas, gerando energia elétrica. Estamos referindo a energia primária, energia convencional, energia alternativa, renovável ou secundária. O homem, quando ele descobre o fogo, lá na pré-história, ele viu que o fogo gerava uma espécie de energia. Ele viu que o fogo lhe aquecia, que o fogo iluminava a sua caverna, que o fogo servia para cozinhar seus alimentos, ele tem esse primeiro contato com esse tipo de energia. Só que as energias, isso daí ele fez de forma direta. Ele vai fazer de forma direta, de forma primária. A energia que gera energia. A fogueira que gera fogueira. O fogão, a lenha ali, ele está sendo gerado por uma energia primária. A madeira está queimando e está fazendo seu feijão, seu arroz. Que dali é uma energia primária. Muito utilizada ao longo da história da humanidade. Aquela energia primária. E muito utilizada aí nas comunidades. Ribeirinhas, nas comunidades. Comunidade, no campo, se utiliza muito esse fogão a lenha. Até porque comprar gás não é toda hora que eu posso comprar gás. Só que existe outro tipo de energia que ela serve para gerar outra energia. Ela não gera diretamente energia. Eu dei o exemplo do trem aqui, da estrada de Ferro Madreira Mamoré. O trem da estrada de Ferro Madreira Mamoré, para ele fazer aquele movimento... Ele é chamado máquina a vapor. A Revolução Industrial já trouxe essa máquina a vapor. Na Segunda Revolução Industrial se popularizou muito. A Primeira e a Segunda Revolução Industrial. Essa máquina a vapor. O trem é uma máquina a vapor. Só que como é que funciona? Eles têm a lenha. Eles jogam aquela lenha para queimar. Aquela lenha queima. Em cima de onde eles estão queimando a lenha, tem uma caldeira. Aquela caldeira vai esquentando a água. Aí a água entra em evaporação. E evapora e gera energia. Isso é feito também na energia nuclear. Nós temos ali o enriquecimento. Nós temos o aquecimento. O urânio é aquecido. No momento que ele é aquecido, ele ferve a água e gera energia. Olha como é interessante. Só que a gente tem medo da energia nuclear por causa do acidente de Chernobyl, né? Acidente de Chernobyl. Aqui nós temos em Angra a geração de energia. Nós temos um pouco de medo dela. Ela é uma energia perigosa. É a energia mais limpa que existe, mas é perigosa. Então, nós temos energia primária e energia secundária. Nós estamos falando aí de quê? Na tela para vocês. Nós estamos falando da energia secundária. Utiliza um meio de energia para obter outro. É, então, é a energia secundária. Ela não é direta. Ela é indireta. Vamos para a última questão. A última questão é muito parecida com a outra questão que nós já tivemos. Porque ela fala aqui, ó. Nos últimos anos, a questão energética traz novas discussões. Agências internacionais, Estado e sociedade, geram debates sobre o consumo, sobre recursos naturais, sobre mudanças climáticas e, principalmente, a segurança energética dos países mais ricos. Podemos classificá-la. Essa questão energética. Nuclear, aquática. Falamos de energia aquática, não. Primária, secundária, quântica, energia quântica, nós falamos, e mecânica. Ou seria energia corporal, mecânica, renovável e não renovável? Energia eólica, nuclear, aquática e combustível? Energia espacial, terrestre, marítima e venosa? Meu Deus, isso aí é energia venosa. Será que as veias geram energia? Ou energia renovável, não renovável, primárias, secundárias, convencionais e alternativas? Por isso que eu disse que essa daí estava muito parecida com a outra questão. Que fica até fácil para vocês. Mas o mundo, ele vem discutindo ao longo do tempo, como é que está essa questão energética, essa matriz energética. Como nós vamos produzir uma energia limpa, sem agredir o meio ambiente? Hoje, olha a diferença. Em Itaipu, nós tivemos uma produção de hidrelétrica. As turbinas de Itaipu, elas pegam pela queda d'água, elas produzem pela queda d'água. Qual é a diferença de Itaipu para as hidrelétricas do Rio Madeira? As turbinas da hidrelétrica do Rio Madeira, elas já são umas turbinas submersas, que elas utilizam a correnteza do Rio Madeira. O Rio Madeira aí, que é um dos rios, é o 14º rio em correnteza do mundo. Só para vocês terem uma ideia. Então, a correnteza do rio, ela é utilizada para gerar essa energia. Olha para vocês terem uma ideia de como se gera energia. Esses rios, a força da água que é esses rios. Então, tem um pouco menor de impacto ambiental. Não precisa fazer aquele lago para que haja uma acumulação de água para gerar energia. Foi feito. A calha do rio, a margem do rio cresceu, mas ela não lagou como se pensava que ia lagar. E o mundo, ele está discutindo isso. Por isso que a questão correta da E é a letra na tela para vocês. É a letra E. É a letra E. Ai. Saudade. Palavra triste. Quando se perde um grande amor. E que amor foi esse? As aulas de história. É muito amor dedicado a vocês, alunos. Saibam disso. E nós temos, nas nossas aulas, sempre buscado essa parceria com vocês para que vocês façam o Enem de excelência. O Enem top das galáxias. Eu espero que nós tenhamos ajudado vocês nessa jornada. Eu aguardo vocês, aguardo vocês, daqui a um dia, no campo de trabalho, nas faculdades. Até lá. E aí Eu aguardo vocês, daqui a um dia, no campo de trabalho, nas faculdade, 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 nas faculdade. Eu aguardo vocês, daqui a um dia, no campo de trabalho, nas faculdade, nas faculdade, nas faculdade, nas faculdade, nas faculdade, nas faculdade, nas faculdade.